Vamos direto para Campo Grande com o Eduardo, que já está posicionado direto da emissora CBN, que compõe o grupo RCN de Comunicação. O Eduardo, Serial Killer? Que história é essa, meu amigo? Bom dia, Israel. Bom dia, nossos amigos do Pulseira de Prata. Que história? Pois é. Por favor. Pois é, meu amigo. Serial Killer. Durante esta terça-feira, foi realizado o primeiro julgamento de Cléber de Souza Carvalho, de 45 anos. Homem que ficou popularmente conhecido como o pedreiro assassino por ter matado sete pessoas aqui em Campo Grande. Ele foi condenado a 15 anos de prisão pela morte de Roberto Geraldo Clariano, apelido Cenoura, de uma das sete pessoas que eram vítimas. Os jurados foram unânimes ao considerar o homem culpado à sentença que foi proferida pelo juiz Carlos Alberto Gassetti, titular da primeira vara tribunal do júri. Cléber foi condenado por homicídio qualificado por motivo fútil com 12 anos e recurso que dificultou a defesa da vítima por mais três anos e mais um ano de pena por ocultação de cadáver. Por sua vez, ele confessou também o crime, que foi retirado um ano de pena, concluindo um total de 15 anos de prisão em regime fechado. Como já mencionado, este é o primeiro júri de um total de sete pessoas que o pedreiro deve enfrentar pelos homicídios praticados. Já nesta terça-feira, o réu explicou que teria matado o amigo com uma picareta, revelando que a motivação seria por um desentendimento na divisão de um lote invadido por ambos e que o mesmo temia pela sua vida e apenas se defendeu. Apesar do desentendimento, posteriormente, eles teriam entrado em um consenso, seguindo para o lote onde limpavam e definiam qual parte pertenceria a quem. Em determinado momento, o Kleber se irritou com o Cenoura, que insistiu em ficar com a melhor parte do terreno. Ao passar pelo carro em que estavam, ele viu uma foice, temendo ser atacado, partiu para cima do homem, dizendo que foi legítima defesa, o que frisou várias vezes ele como condenado. Agora ele segue preso e ainda aguarda as sentenças das próximas condenações, Israel.